Olá Brasil, estou chegando aqui na Henrique Dias com a Rodrigues dos Santos trazendo para você mais um fornecedor de sucesso vamos lá para modas de YC, vem comigo Muito bem Brasil, aqui estamos, essa é a Rodrigues dos Santos que eu estou mostrando para vocês, aqui para frente o Rodrigues dos Santos exatamente aqui, virando, é a Henrique Dias que facinho, está lá a placa também olha só, Henrique Dias com a Rodrigues dos Santos a gente vai para cá para mais um fornecedor trazendo belíssimos vestidos com preços arrasadores também mais uma banca da economia que eu trago para você aqui não tem erro, esquina Rodrigues dos Santos com a Henrique Dias e olha a variedade de modelos de vestidos que você vai encontrar aqui estampados, lisos também eu já vou chamar o meu amigo aqui, tudo bem? qual que é seu nome? Davis Davis Davis, fala para a gente aqui, vamos falar desses manequins? vamos aqui desse lado, olha só estamos vendo aqui que nós temos os vestidos tanto estampados quanto lisos, né? e olha gente, vários modelos diferenciados quais os tamanhos que você trabalha aqui dos vestidos, Davis? PMG e GG PMG e GG, isso é geral, né? é geral esse daqui, por exemplo, estampado, tem diferença de preço do estampado para o liso? tem, tem, tem tem, né? então esse daqui é viscose? é viscose e forrado é forradinho, né? liso e estampado esse daqui está saindo por quanto? 3% 3%? olha só, 3 por 100 reais você encontra aqui e tem esse liso também, aqui já é viscolinho, né? já é viscolinho lindo modelo, claro que tem outros também e diversas cores diferenciadas você viu aí, algumas imagens anteriores tem muita variedade de cores nesse fornecedor para você aproveitar e esse Davis está saindo por quanto? 38 38? estamos falando aqui de preço de atacado, né? olha só, gente preço de atacado, 38 reais esse belíssimo vestido aqui já vamos partir aqui para o lado olha esses detalhes, galera olha só que lindo vestido esse daqui com detalhe na manga de lastex você encontra aqui também viscolinho também viscolinho olha só, gente também viscolinho aqui para vocês aproveitarem esse na versão tomara que caia aqui lindo demais e são várias cores que vocês vão encontrar esse Davis está saindo por quanto? 38 também, né? olha só 38 reais mas esse daqui tem esse outro modelo também lindíssimo que você vai encontrar também em diversas cores aqui com o Davis nessa banca modas DYC e esse daqui por quanto, Davis? 35? 35 reais fala uma coisa para a gente aqui na banca atacado a partir de quantas peças? 4 peças 4 peças para envio você envia ônibus de excursão correios também ou não? só ônibus ônibus de excursão então galera para você fazer o seu pedido daqui a pouquinho eu mostro o cartãozinho também vou falar os endereços que o Davis tem aqui para você esses vestidos maravilhosos olha como eu disse antes e repito olha a variedade de cores e estampas que você vai encontrar aqui nessa banca Davis então 4 peças aqui para envio a partir de quantas peças ou valor? 10 peças a partir de 10 peças para envio então galera você não pode perder essa grande oportunidade eu repito estamos aqui na Henrique Dias esquina com a Rodrigues dos Santos trazendo mais esse fornecedor top para você que quer economizar de verdade levar qualidade para vender muito e ter aquela alta margem de lucro aí na sua cidade por isso você não pode perder essa grande oportunidade já vou mostrar o cartãozinho aqui também para vocês já mandarem um zap aqui para a banca e aproveitarem o que há de melhor e aqui está chegando o cartãozinho na tela trazendo aí o whatsapp para você olha gente para você mandar um zap agora para a banca aqui e receber todas as informações necessárias e também está aí o instagram você sabe que eu mostro um pouquinho mas lá no instagram tem sempre muito mais novidades para você acompanhar diariamente aqui na modas de yc que eu repito fica na henrique dias com a rodrigues dos santos está certo isso durante o dia né davis isso durante o dia a partir das sete é isso a partir das sete até o meio dia né e de madrugada os endereços tem também aqui na henrique dias de madrugada tem em frente um meia cinco é isso olha só gente em frente o número um meia cinco de madrugada vão ver de que horas a que horas a partir das duas né até as cinco das duas às cinco de madrugada aqui também na henrique dias só que em frente a um meia cinco e também qual outro endereço aqui na elisa e o taker né com a mão senhor de andrade pertinho da entrada ali da da feira da madrugada né então olha só elisa e o taker com a mão senhor de andrade você encontra lá da uma você encontra aí o davis com a modas de y c da uma da manhã até as cinco é isso olha só então gente tem de madrugada tem durante o dia e você é claro que não vai perder essa grande oportunidade não esqueça repito já segue aí no instagram pra conferir muito mais novidades que sempre vem chegando né davis sempre vem chegando cores estampas sempre inovando aqui o davis na modas de yc davis obrigado viu gente toda essa variedade pra você aproveitar de montão aqui em mais esse fornecedor top que eu trago pra você aqui na henrique dias com a rodrigues dos santos outro endereço em frente um meia cinco eu repito também da henrique dias elisa e o taker com a mão senhor de andrade pra você esperando você aproveitar o que há de melhor e ganhar muito dinheiro com mais esse fornecedor top estamos falando de modas de yc brasil